Estamos na Patagônia Chilena, na Vila Orrines. Chegamos aqui de Barquinho, por El Chaltén, e a gente vai começar a explorar esse lugar. Primeiro a gente vai fazer uma caminhada aqui perto, que é no Cerro Santiago, o Mirador Santiago e o Mirador da Bandeira. O começo da trilha é no lado da vila. Música Esse é o primeiro Mirador da trilha, muito bem organizado, muito bacana. Música Hoje vamos até o La Bandeira, Mirador Del Valle, vai ficar para a próxima. Música 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 Estamos vendo o Lago San Martín e o Lago Orrines, metade Argentina, metade Chile, de onde a gente veio. Vila Orrines, Lago Servo e a direita Lago Cisnes. Música 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 Agora vamos voltar pela mesma trilha que a gente veio, só que no meio do caminho a gente vai fazer um pequeno desvio para ver outros mirantes que tem por aqui. Música Música Esse é um do Mirador, bem sem graça, depois que a gente já passou pelo Mirador La Bandeira. Música Esse é o segundo Mirador. Música Música Acabamos o Mirador La Bandeira, aqui estamos no Mirador Cerro Santiago, quase chegando na Vila Orrines novamente. Música 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 Música